Oi meus amores, pra quem ainda não me acompanha nas redes sociais, o meu Instagram é arrobavitoriaportes e hoje eu vim dividir com vocês um ícone de estilo que vale a pena a gente seguir. Se vocês ainda não conhecem Olivia Palermo, é um nome que vale a pena a gente dar uma stalkeada, vale dar um google nesse nome, porque realmente ela tem estilo pra dar e vender. E eu me inspiro muito porque acho que a gente tem aí uns toques muito parecidos. Ela gosta muito do estilo mais romântico, mais feminino, que eu me identifico muito também e por isso eu tô sempre de olho nas produções dela, pra poder arrasar. Gente, a Olivia ficou muito famosa depois de uma série onde ela foi protagonista, que se chamava The City. Essa série mostrava o lado RP da época que ela trabalhava como RP em Nova York, mostrava os bastidores, tanto de marcas, de eventos, enfim, mostrava todo esse lado off que a gente tanto ama e não demorou muito pra essa série virar um sucesso absoluto. Depois que ela já tava super famosa, que essa série tinha encerrado e que ela realmente tinha se lançado aí no mundo fashion, ela assinou o contrato como modelo, porque além de super fashionista, ela também é maravilhosa e com isso ela ficou mais conhecida ainda, assinou depois algumas linhas, tanto de joalherias, quanto de beleza e tudo mais e ela só foi crescendo nesse meio e hoje ela é sim uma das figurinhas carimbadas de vários desfiles aí pelo mundo todo. Semana de Moda tem sempre a presença da Olivia. Tanto que ela acompanha várias semanas que eu tive o prazer imenso de conhecer e conversar um pouquinho com ela durante a semana de Paris Altacostura, que teve agora em julho desse ano de 2018. Eu me realizei porque foi um momento super incrível a gente conhecer aquela figura que a gente tanto se inspira e que até então tava do outro lado, né, do globo, que a gente nem imaginava que a gente pudesse ter esse contato tão pessoal e ela é tão fofa quanto ela é estilosa, gente. Eu a amei real e nem preciso falar que depois disso eu me apaixonei ainda mais pelo estilo da Olivia. Mas deixa eu contar pra vocês o porquê que eu gosto tanto. Ela é uma pessoa que eu acho que ela realmente personifica esse estilo simples e elegante, sabe, de se vestir. E sempre agregando uma informação de moda de uma forma muito criativa. Os looks dela tem esse lado da alfaiataria muito forte, então é muito fácil a gente ver ela vestindo terninhos, vestindo conjuntos, calças mais estruturadas, mais retas e bem cortadas, pantalona, blazer. Ela tem realmente essa característica, ela gosta desse tipo de peça. Mas o que eu acho muito legal é que mesmo indo por essa linha super sofisticada da alfaiataria, ela também não dispensa o jeans skinny. É super comum a gente ver aí fotos dela de street style realmente vestindo aquela calça de skinny bem retinha, real, com uma sapatilha. Personificando novamente aí o simples e chique andando juntos. E eu acho que ela tem um truque muito legal que eu já analisei nas produções dela, que toda vez que ela tá com jeans e ela tá de sapatilha, ela tá com uma blusa de tecido mais fino. Já foi uma dica que eu dei pra vocês em outros vídeos aqui do canal. Então ela traz esse lado do jeans que é super casual, mas não de uma forma desdeixada. Porque mesmo o look ali estando com jeans básico, com uma lavagem super tradicional, com uma lavagem comum, ela tem esse toque de estilo pessoal, que são essas blusas com os tecidos mais refinados, mais bem cortadas. Ela realmente consegue fazer esse mix aí, entre o despojado e o mais elegante, de uma forma que tem a carinha dela. E aí quebra com essa sapatilha, que é o que a gente usa no dia a dia, e é o que a gente quer, tá linda, maravilhosa, indiferente da peça que a gente esteja vestindo. E prova, mais uma vez, que a gente não precisa estar vestindo alfaiataria todos os dias do ano para estar super bem vestida e mega estilosa. Outro ponto super característico das produções dela são os acessórios mais statement, realmente. Esses acessórios que aparecem com mais força. Às vezes ela tá com um look super básico, com uma cor mais neutra, mas ela tá com uma bolsa que tem uma textura diferente, com um sapato que tem uma cor diferente, ou às vezes até um colar que tem realmente uma beleza a mais e que chama mais atenção no look. Então nunca é um look simples, nunca é um look óbvio. Sempre tem aquela pegada de estilo, aquela atualizada, que não deixa essa produção ficar boring, que não deixa essa produção ficar chata. Então eu acho isso muito legal, porque realmente sempre tem aí uma pitada de estilo muito pessoal. Mas mesmo amando aí o jeans, que é mais clássico, as peças de alfaiataria e mixando tudo isso, ela também utiliza muito das estampas. E eu gosto bastante, porque ela usa as estampas que eu me identifico mais, que são as estampas mais abstratas e mais geométricas. O floral dela nunca é aquele floral super clichê, da florzinha super desenhada. É sempre um floral mais abstrato, um floral que traz um pouco mais de personalidade. Ela usa muito também as texturas nas produções. Então ela gosta de investir em renda, em lese, em plumas. Ela usa todos esses detalhes, essas texturas, para enriquecer a produção e fazer com que realmente o look ganhe status de realmente uma produção muito mais bem pensada e muito mais bem planejada. Ela é aquela legítima pessoa que se dissessem, escolhe alguém para você poder trocar o closet, eu não pensaria duas vezes, porque dificilmente ela veste alguma coisa que eu não me identifique, que eu diga, ah, eu não usaria desse jeito. Porque realmente as produções, elas casam muito bem. E ela não é alta. Apesar de parecer, gente, nas fotos, ela compõe aí perfeitamente o look. Ela usa midi sim, arrasa usando esse comprimento. E ela não é muito alta não, então vocês também podem se inspirar. As minas que ficam aí dizendo que tem 1,60 e poucos, que não podem usar esse comprimento, a Olivia é a prova de que nada é impossível quando a gente tem vontade de usar. E que se a gente souber escolher as peças certas para o nosso biotipo, a gente pode usar qualquer coisa que a gente tiver vontade. Outro ponto que eu amo no estilo da Olivia é a forma como ela utiliza a beleza da maquiagem e do cabelo a favor dela. Ela é aquela pessoa que a gente conhece, que a gente vai olhar, ela é exatamente como está nas fotos. E ela posta nessa make que não é super pesada, mas que a gente sabe que tem um trabalho ali antes de sair de casa, que ela ficou algumas horinhas na frente do espelho para poder se produzir. Mas não é aquela coisa que choca, porque o baby dela não é aquele das ondas super marcadas, é um baby mais desconstruído. O cabelo dela, a hora está solto nessa produção aí mais despretensiosa, a hora está num rabo de cavalo mais baixo, com alguns fiozinhos soltos. Na maquiagem dela, ela usa sempre os cílios muito bem marcados, seja por máscara, às vezes com até cílios puxiço, mas sempre um cílios puxiço de uma forma muito natural, que não choque quem esteja olhando na foto. Ela gosta também bastante de realçar essa região aqui, não com contorno super Kardashian, mas de uma forma mais delicada, com blush um pouco mais sutil. Outro detalhe que eu gosto muito também é que quando ela vai para os looks noturnos, ela sempre aposta nesse coque que é super perfeito, dividido ao meio, lindo, maravilhoso, um coque baixo, que funciona muito bem para ela. E aí ela casa com os acessórios, às vezes com batom vermelho, mas aí com o olho um pouco mais neutro, nunca tudo junto da mesma forma. Um look super poderoso, com muito acessório, com cabelão e um batonzão. É sempre sabendo dosar de uma forma muito elegante as produções, e por isso que eu gosto tanto. Eu acho que ela é um ícone de estilo que vale a pena a gente acompanhar, que se vocês gostam desse estilo mais sofisticado, que é o que a grande maioria que chega aqui para o canal procura, ela é uma pessoa que vale a gente dar um Google aí, dar uma pesquisada nos looks, e até uma salvada nas produções aí, numa pastinha de inspirações, porque certamente vocês vão conseguir se inspirar. Ela tem vários looks casuais, vários looks para as festas também, agora para as festas de final de ano, pode ser uma boa inspiração para vocês. E é um ícone de estilo que eu faço gosto de dividir, porque depois que eu descobri que além de linda e super estilosa, ela também é mega querida, eu saio indicando mais do que nunca para todo mundo. Eu acho que é uma pessoa que vale a pena vocês conhecerem. Enfim, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, foi sugestão de leitora, eu estou ouvindo todas as dúvidas de vocês, estou trazendo aqui para o canal, vocês sempre me perguntam, desde que eu criei o canal e que eu tenho Instagram, quem é a personalidade, a atriz, a blogueira, a influenciadora, que me influencie, que eu me inspiro. E a Olivia é uma pessoa que tem características das produções, dos looks e do estilo dela, que eu gostaria de ter no meu. Então é uma pessoa que eu estou sempre de olho, seja pesquisando, olhando, vendo em sites, o street style, agora também vendo em desfiles, já que a gente está fazendo essas coberturas mais internacionais também. É um prazer enorme cruzar com ela nas portas de desfile e é uma pessoa que realmente vale a pena a gente se inspirar. Espero muito que vocês tenham gostado desse tema, se vocês quiserem que eu traga outras personalidades, de repente pode trazer uma mulher mais madura, né? Também é um ícone de estilo, a gente pode pensar em um nome bacana para fazer um próximo vídeo destrinchando aí todo o estilo dessa pessoa que nem a gente fez agora com a Olivia. Quem não está inscrito no canal, se inscreva para a gente ficar cada vez mais próximo e não esqueça de deixar um like nesse vídeo, porque é assim que eu meço quando vocês gostam ou não gostam dos conteúdos que eu trago por aqui. Um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!